Queda busca roxa, viu os bandido que porta a Glock? Na brisa do lance ela aceita! Na brisa do caca ela pode! Na brisa do lance ela aceita! Na brisa do lance ela aceita! Na brisa do caca ela pode! Esse é o bonde dos louco te leva pra ver estrela! Tu vai dar buceta! Vem as safadinha e também as careta! Tu vai dar buceta! Tu vai dar buceta! Tu vai dar buceta! Tu vai dar buceta! Esse aí é o bonde dos louco! Prepara o capacete! Queda busca roxa, viu os bandido que porta a Glock? Queda busca roxa, viu os bandido que porta a Glock? Na brisa do lance ela aceita! Na brisa do caca ela pode! Na brisa do lance ela aceita! Na brisa do lance ela aceita! Na brisa do caca ela pode! Esse aí é o bonde dos louco te leva pra ver estrela! Tu vai dar buceta! Tu vai dar buceta! Tu vai dar buceta! Tu vai dar buceta! Vem as safadinha e também as careta! Tu vai dar buceta! Tu vai dar buceta! Tu vai dar buceta! Tu vai dar buceta! Esse aí é o Lomano DJ Novato! Prepara o capacete! Tchau, tchau.